. . . . Só de boa, né, Matheus? Só arrumando as coisas pra amanhã. É, amanhã a gente vai em outra ilha, chamada Zamami. Hoje vamos gravar pra vocês verem. Falaram que é uma das ilhas mais bonitas daqui de Okinawa. Bom, se é, eu não sei, falaram, então deve ser. Mas nós vamos lá amanhã e vamos gravar um pouquinho. Matheus aqui, só de boa, curtindo a paisagem aí. Todo mundo já torrado pra caramba, o sol tava forte hoje. Mas amanhã nós vamos filmar mais um pouquinho. Né, amor? É. É. Bora pra outra ilha agora. A minha. O jogador. O navio também, ó. Que media a temperatura. A gente tá aqui agora no barco, indo pra ilha de Zamami, ó. E é o segundo dia aqui em Okinawa. Vou mostrar pra vocês. O navio também, ó. Fui. A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, a cor da, a cor da. Ó, ee ee. Ó, ee ee. Ó, ee ee. Terceiro dia de praia. Gente, olha o seu dom aqui. O famoso Udum de Okinawa. Udum não, é soba, né? Macarrão. Olha esse sorvete de frutas. As crianças pediram o caré. Suquinho de goiaba. Olha o suquinho de goiaba, minha gente. E olha a vista. Lindo, lindo, lindo. Olha. Ficou muito lindo. E aí pessoal, aqui a gente vai se despedir de Zamami. Vamos se despedir com essa vista linda, olha. Bonita a praia, hein? É linda. Ah! Estamos indo embora agora. Aqui o bar. Não é, amor? Que lindo, né? É mais rápido. Chega em 50 minutos. Esse daí chega em 50 minutos. Demorou duas horas, amor. É, duas horas e meia, nossa. Esse é rapidão, hein? Um pouquinho mais rápido. Um pouco mais rápido, mas mais rápido. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau.